MAURINO DADA E ZÉ CAÔ Embarcaram de manhã, era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Quarta-feira santa, dia de pescador Se sabe que muda o vento, se sabe que o tempo vira O tempo virou MAURINO QUER DE AGUENTAR, AGUENTOU DADA QUER DE LABUTAR, LABUTOU ZECA E SE NEM FALOU Era só jogar, arrete e puxar A arrete era só jogar, arrete e puxar A arrete era só jogar, arrete e puxar A arrete era só jogar, arrete e puxar MAURINO DADA E ZÉ CAÔ Embarcaram de manhã, era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Quarta-feira santa, dia de pescador MAURINO DADA E ZÉ CAÔ Embarcaram de manhã, era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Quarta-feira santa, dia de pescador Se sabe que muda o vento Se sabe que o tempo vira E o tempo virou MAURINO QUER DE AGUENTAR, AGUENTOU DADA QUER DE LABUTAR, LABUTOU ZÉ CAÊ SE NEM FALOU E era só jogar, arrete e puxar A arrete era só jogar, arrete e puxar A arrete era só jogar, arrete e puxar A arrete e puxar A arrete e puxar A arrete e puxar A arrete Grazie